Com certeza, agora foi dado o primeiro pontapé, nessa noite, escolhemos a rainha do carnaval, fizemos tudo aquilo que nós, na programação, e agora é aumentar os trabalhos para o dia 13, 14, a gente começar então fazendo desfile das escolas de samba, principalmente no sábado e domingo, e também na sexta-feira começar o desfile de bloco, sexta, sábado, domingo, segunda e terça-feira. Então agora é acelerar os trabalhos junto aos blocos, acelerar os trabalhos junto às escolas de samba, e esperar o espetáculo maravilhoso que vai acontecer na Belize. O lançamento aconteceu no momento daquilo que se esperava? Nós trabalhamos praticamente dois meses em cima disso, e aconteceu, foi um belíssimo, a escolha das meninas que se apresentaram, tanto a rainha quanto as princesas, todas elas mereciam ser rainha do carnaval, mas o jurado escolheu um, a diferença foi um décimo da segunda a colocar, então nós entendemos que conseguimos o objetivo que era motivar a rainha do carnaval. Então nós estamos felizes porque a rainha foi escolhida e está bem representada.